Todo mundo tem preconceito Não adianta ficar falando que é santo, que ama todos os seres humanos, que vive num mundo de luz, cores e... Bibi-bibi Todo mundo tem preconceito Já tá moldado na gente Até Gandhi devia ter preconceito Você acha que se chegasse um mano de abarreta pra falar com ele, tipo Fala aí mano Gandhi, tamo aqui na correria, tá ligado? Fala aí qual é dessas paradas aí de ser careca e falar com as pedras aí, tiozinho Passa os ensinamentos aí Tu acha mesmo que Gandhi acolheu esse cara? Tá bom meu filho Agora senta lá Gandhi só nos preconceito com os manos, velho Aquele cara pode ser um deus vivo e você não sabe, cara Todo mundo tá cansado de saber do preconceito contra os negros Falar disso é mais clichê do que a voz do locutor dos filmes da Sessão da Tarde Mas não adianta Essa galerinha divertida ainda pronta altas confusões E é tudo um bando de babaca O preconceito contra os negros tá enraizado na raça branca Cê duvida Experimenta perguntar pra uma dona de casa branca O que que ela acharia de ter um netinho negro Ai gente, então Eu torço pra que a minha filha case com um moço branco, sabe Não é preconceito, sabe É que assim, eu queria um netinho branquinho Eu não queria um netinho pretinho Com aquele cabelo meio ruim Eu quero ter um netinho branquinho com cabelo lisinho pra poder passar a mão Pra poder pentear aquela pelezinha bonitinha, sabe Não é preconceito É só uma preferência É, sua velha escrota Agora pensa que esse garoto negro pode se tornar, sei lá Só o cara mais importante do mundo Pode ser o campeão mundial de Fórmula 1 Pode ser o campeão mundial de golfe Pode ser Deus Ou você acha mesmo que Jesus era branquinho de olhos verdes Ok, ele provavelmente não vai ser Deus, né Mas só porque você é tão estúpida Que jamais seria escolhida pra criar uma divindade Quem sabe criar um playboy babaca e preconceituoso Playboy babaca Tá aí outro preconceito muito grande Esse já é um preconceito meio contemporâneo Uma coisa meio web 2.0, sabe Meio orcutizada Meio twitterizada Que é o preconceito contra uma coisa Que na verdade as pessoas acham que não existe preconceito Gente bonita O preconceito contra a gente bonita É um dos maiores preconceitos que eu já vi E eu não tô de sacanagem Hoje em dia um cara ser considerado bonito Que automaticamente ele vira um playboy Cusão pra galera É só uma mulher ser bonita Que ela é taxada como uma gostosa, fútil e burra Que não merece atenção Essa situação é tão patética Que eu conheço pessoas que são incrivelmente bonitas E tentam ficar mais feias Só pra não ser alvo de preconceito Você tá duvidando que isso existe? Então tá bom, eu vou provar pra você Olha essas duas mulheres Essa e essa Agora imagina que você tem uma arma apontada na sua cabeça E você tem que definir qual das duas é a mais sábia Se você errar você morre Vai! Você escolheu essa aqui? Duvido! É mais do que óbvio que você escolheu essa aqui Mas você não escolheu essa aqui porque ela tem cara de sábia, não Você escolheu porque essa aqui é gostosa E você não consegue admitir que uma pessoa com esse nível de beleza Tem um nível de sabedoria muito alto Porque você é um preconceituoso de merda Pois você sabe quem é essa mulher? Nem eu Eu achei a foto na internet Mas ela não podia ser uma neocinurgiante Ela salvou milhões de vidas Qual é o problema? Por que que pra ser genial tem que ser esquisito? E o preconceito com gente rica? Parece que nesse país é um crime você nascer rico ou se tornar rico Como se o pobre e o miserável fosse mais ser humano do que a pessoa que conseguiu dinheiro De alguma forma parece que o cara que nasce em família rica é culpado de alguma coisa Ele tem sempre que ser alvo de zoação e palhaçada Todo mundo que nasce em família humilde e de alguma forma consegue alguma coisa faz questão de falar Ah, pô, a minha família é de origem muito humilde Eu saí do nada Pô, eu vim do zero Não tinha nada É Até esse babaca desse Felipe Neto por aí nas entrevistas faz isso Pra quê? Por quê? Quer dizer que o cara vale mais simplesmente porque ele nasceu pobre? Valeu eu, humilde O cara que nasce rico não teve opção Ele nasceu rico e vai ter que conviver com isso pro resto da vida dele O que não significa que ele valha menos ou seja mais babaca Ele pode muito bem ser um cara extremamente humilde e ajudar um monte de gente, fazer trabalho social e ter uma puta vida bacana pra sociedade E tem muita gente rica por aí pagando de pobre, fingindo que é humilde só pra receber mais admiração da galera Aceita, meu amigo, se você ganhar mais de 6 mil por mês você já tá classificado como grande elite desse país E cala essa boca Outro preconceito que começou a pipocar de umas décadas pra cá é o seguinte Oi, eu sou ateu Nossa, sério, cara? É E vai tomar no olho do seu cu Só isso que eu tenho a dizer Pessoas com tatuagem sofrem preconceito Pessoas com piercing sofrem preconceito Pessoas de moicano, pessoas veigas, pessoas gordas, pessoas magras, pessoas altas, pessoas baixas Será que ninguém para pra pensar por um segundo? Puts, eu não conheço a pessoa Apesar de eu não gostar do estilo visual dela Pode ser que eu esteja errado em criar um pré-julgamento sobre ela Ou ainda, quem sabe, você consiga pensar assim Hum, eu não conheço aquela pessoa Eu acho que eu não deveria criar um julgamento sobre ela só porque ela gosta de fazer sexo com pessoas do mesmo sexo Ah, eu quero ter o direito de achar o gay uma aberração Mas você tem todo o direito Assim como você também tem o direito de achar o negro uma aberração também Ninguém tá tirando o seu direito de ser um imbecil Você pode ser um imbecil à vontade O que você não pode é tentar contaminar a sociedade com a sua imbecilidade Guarda a sua estupidez e imbecilidade pra você E torce pro mundo não dar voltas Porque esse gay que você considera uma aberração Pode ser considerado o grande gênio de amanhã E você pode ter a crença que você quiser Mas se o seu Deus joga os gates pra tortura por toda a eternidade num reino de fogo Esse Deus não merece a sua fé Se o seu Deus faz isso Ele não é melhor que aquele tal de diabo Então é isso galera Se você gostou do vídeo Já sabe o procedimento Clique em gostei aqui embaixo Se inscreve no canal Aqui em cima Você vai ajudar na divulgação do vídeo E assista o meu último vídeo Ai, ai, ai Aproveita, vai na loja Compra sua camiseta da Grif Não faz sentido Que é felipeneto.net Vai no twitter Twitter.com barra felipeneto E é isso aí Valeu galera